Olá a todo mundo! 2020 está acabando, certo? O ano que parece que não acaba jamais. E como último vídeo aqui postado em 2020 no canal, eu queria comentar um pouquinho sobre as leituras que eu tive ao longo de 2020, mais precisamente as leituras que eu tive ao longo da pandemia, porque acabou que eu não tive nenhuma leitura significativa antes da pandemia. E aproveitando essa temática, eu também queria começar aqui um pouquinho com vocês a respeito de hábitos de leitura, minha relação com leitura, porque, enfim, as pessoas que conheceram o Filipe do ensino médio e agora o Filipe atual, veem duas pessoas completamente diferentes, principalmente no quesito de leitura. No ensino médio eu era uma pessoa que detestava leitura, abominava livros com toda a força. Quantas vezes já devo ter tomado recuperação, quantas vezes devo não, quantas vezes já fiz recuperações de literatura, sempre me dei mal nas partes que envolviam literatura e língua portuguesa, porque eu tinha uma aversão à leitura. Em compensação agora, eu tenho um prazer absurdo lendo livros. Então eu queria conversar um pouquinho aqui sobre como é que foi essa minha relação com a leitura ao longo dos anos, porque eu suponho que alguns de vocês ouvintes podem ter uma mesma relação com a leitura que eu tinha há tempos atrás, e eventualmente pode ser que essa conversa seja proveitosa. Vou começar o vídeo falando um pouquinho de hábitos de leitura, para depois falar das leituras que eu tive nesse ano. Se você não tem interesse nesse papo, eu estou separando esse vídeo em capítulos, você consegue pular lá para a parte de leitura de 2020 e pular essa partezinha aqui dessa discussão a respeito de hábitos de leitura, se não for do seu interesse. Bom, se você viu meu vídeo a respeito sobre a minha escolha de ser professor, que eu postei ali em outubro por conta do dia do professor, você vai ver que a minha mudança com relação à profissão de professor é muito semelhante com a minha mudança no quesito de leitura. Eu sempre fui uma criança curiosa, sempre tive interesse de saber por que as coisas eram como eram, como é que a natureza funcionava, e tanto que por conta disso, quando eu era mais novo, eu inclusive assinava duas revistas de divulgação científica, que ainda existem, a Mundo Estranho e a Super Interessante, eu particularmente gostava muito mais da Mundo Estranho, a Super Interessante assinei só por um pequeno tempo da minha vida, a Mundo Estranho assinei por muitos anos. Então assim, o meu problema na verdade não era tanto com leitura, o meu problema era com livro. Porque, por exemplo, quando eu queria aprender alguma coisa, quando eu queria entender alguma coisa, e eu pegava a Mundo Estranho e ela tinha ali algumas informações, algumas coisas de divulgação, normalmente eram trechos pequenos, eu não precisava ler coisas muito grandes, uma revista você tem ali, as coisas de uma revista são mais independentes, você conseguia, pelo menos na Mundo Estranho era assim, grandes revistas são assim, você consegue pegar páginas que não estão numa ordem, enfim, não estão na ordem numérica da sua revista, você pode começar pela página 10, aí você muda para uma parte que está lá na página 20, depois outra lá na página 15, você pode fazer essa mudança, você não tem que ter uma leitura contínua, e isso acabava me agradando bastante, o meu problema sempre era com o livro. A minha relação com a leitura, quando eu era bem mais novo, era mais aquela coisa do tipo, não me incomoda, mas não me agrada. A partir do momento que a minha escola começava a cobrar em atividades avaliativas, livros textos para a gente ler, que eles seriam cobrados na prova, aí que eu comecei a desenvolver uma repulsa completa, principalmente por livro, mas até parcialmente por questões de leitura. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me concentrar, então eu não conseguia ler muitas páginas direto, quando eu lia 10 páginas eu já achava que passava uma eternidade, eu não conseguia ler os livros, e toda vez que você é obrigado a fazer alguma coisa, se você já não tem tanta familiaridade, você começa a gerar uma repulsa daquilo, não tem jeito. E foi assim durante todo o meu ensino fundamental e durante todo o meu ensino médio. Se eu tiver lido 4 livros, durante todo o meu fundamental e todo o médio, deve ter sido demais. E acaba que com essas, no máximo, 4 leituras durante todo o meu colégio, nas minhas últimas leituras do ensino médio, que eu comecei a mudar um pouquinho a forma com que eu olhava para a literatura, para a leitura de uma forma geral. A minha relação com leitura começou a mudar no meu segundo ano, quando eu estava quase tomando pau, a literatura era uma matéria que eu estava muito abaixo da nota, e eu precisava ler os dois próximos livros, que eram os dois últimos livros que seriam passados durante o ano letivo, que eram Memórias Póstumas de Brascubas e o D. Casmurro, ambos, do Machado de Assis. Se você é uma pessoa que detesta a leitura, e você ouve que você tem que ler um livro do Machado de Assis, por mais que você não leia nada, Machado de Assis, por ser um dos clássicos da literatura brasileira, tudo que é um clássico da literatura, para quem detesta livros, é um pesadelo completo e não foi diferente para mim. Acabava que eu não tinha muita opção, eu tinha que ler o livro, porque senão eu ia acabar repetindo de ano. Comecei lendo Memórias Póstumas de Brascubas, que era o primeiro desses dois livros que eu tinha que ler. Tive uma dificuldade tremenda, porque eu já não lia praticamente nada, e o livro não é um livro ridiculamente fácil, no vocabulário, Machado de Assis, diversas histórias. Enfim, ter um vocabulário um pouquinho mais... um pouquinho diferente do nosso agora, por questões da época, o que torna a leitura eventualmente um pouco complicada. Demorei demais, enfim, meu pai teve que me ajudar a ler também. Além de ter dificuldade, eu não gostava de leitura, enfim, foi um masoquismo absurdo, mas no final de contas, eu li o livro, consegui me sair bem mais ou menos na prova. Apesar de não ter gostado de ler o Memórias Póstumas, porque, querendo ou não, era leitura e eu não gostava de ler nada, a história, eu gostei. E isso me deixou muito impressionado, porque os últimos livros que eu esperava gostar, principalmente porque eu não gostava de leitura, era de um dos clássicos da literatura brasileira. Então, quando eu li Memórias Póstumas e achei a história interessante, aquilo já me veio ali um sentimento um pouquinho menos preconceituoso, tanto com Machado de Assis, quanto com leitura de forma geral. Quando chegou para ler o Dom Casmurro, eu falei, ah, quer saber, eu vou tentar ler esse livro de fato, eu vou concentrar. Já li o Memórias Póstumas, sempre ouvi o pessoal falando que o Dom Casmurro era mais fácil de ler, de fato, é bem mais fácil de ler do que Memórias Póstumas. Falei, ah, vou ler esse trem e é isso aí. Depois que eu li o Dom Casmurro, foi quando eu dei ali a primeira virada de chave com relação à minha visão de leitura. Eu gostei tanto, eu não tinha o Dom Casmurro aqui em casa, eu peguei ele de biblioteca, eu gostei tanto do livro que logo depois eu comprei. Esse livro, para mim, é um dos dois livros, o segundo eu vou falar mais para frente, enfim, mudar completamente a minha percepção que eu tinha de leitura. Antes do Dom Casmurro, eu achava que livros nunca iam conseguir me entreter, eu não gostava de livros. Mesmo que eu tivesse pegado alguns de histórias interessantes, eu não sei porquê, eu lia e eu não gostava, enfim, eu não conseguia gostar. O Dom Casmurro fez alguma coisa comigo, não sei o que foi, mas depois que eu li o Dom Casmurro, eu comecei a ver a leitura de uma forma diferente. Eu comecei a não detestar tanto a leitura. Os outros livros que eu tentava ler depois dele, eu tinha uma extrema dificuldade de manter concentração, de ficar ali parado por horas lendo. Não conseguia ir muito a fundo, mas eu estava gostando. Mas apesar de gostar da história, apesar de gostar de estar lendo livro, passava tão devagar o tempo da leitura para mim que eu não conseguia. Então, assim, o Dom Casmurro, pelo menos, eu considero como o livro que me fez começar a mudar a minha percepção de leitura. Depois dele, eu comecei a parar de ter um certo preconceito. Minha relação com leitura ficou mais ou menos assim até eu entrar na faculdade. Depois que eu entrei na faculdade, enfim, comecei a ter um contexto com um ambiente totalmente diferente do colégio, eu não tinha mais nenhuma leitura obrigatória, porque eu estava em um curso de física, eu não estava em um curso de letras, afinal de contas. E só isso, para mim, já era de uma enorme satisfação. Porque qualquer coisa que eu fosse ler, eu não teria que ler obrigado. E qualquer coisa que eu precisasse ler, eu não teria que ler outra coisa simultaneamente que fosse obrigado. Então, assim, como eu não tinha mais leituras na faculdade obrigatórias, eu poderia ler somente o que eu quisesse, no tempo que eu quisesse, sem nenhuma pressão com relação a isso. Quando começou o curso, eu tinha diversas leituras que eu estava ali pendente, tinha leituras que eu estava querendo fazer, e, por sorte, na verdade, eu acabei começando a minha leitura na faculdade pelo Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, a que está dando um pouco de reflexo. O livro é tão maravilhoso que eu, inclusive, encadernei, por isso está dando esse reflexo maior, porque eu botei contacto nele para preservar. Mas esse livro daqui, eu falo, sem dúvida, que ele que me fez ter todo o gosto de leitura que eu tenho atualmente. Esse foi disparado, o melhor livro que eu já leio na minha vida, é o livro que eu recomendo para todo mundo, e eu acho que, para mim, deveria ser leitura obrigatória para todo mundo que gosta de ciência, de alguma forma. Eu sempre gostei muito de ciência, e esse livro daqui conseguiu fazer com que o gosto que eu tinha por ciência, e que ainda tenho, passasse para a leitura. Esse livro conseguiu me tocar de um jeito que nenhum livro anterior que eu tinha lido conseguiu me tocar. Por mais que o Dom Casmurro tenha mudado a minha percepção, eu ainda tinha uma certa preguiça de ler os livros. Depois do Mundo Assobrado pelos Demônios, eu passei a ler um livro atrás do outro. Eu tinha gosto de ler esse livro. Eu não sei o que foi, mas esse livro me tocou de um jeito tão absurdo que qualquer pessoa que me peça recomendações de livro, eu sempre falo, leiam esse livro, esse livro é fundamental para qualquer pessoa que gosta de ciência e de desenvolvimento e conhecimento como um todo. Esse livro, Mundo Assobrado pelos Demônios, é basicamente o Sagan escrevendo a devoção dele pela ciência, o amor que ele tem pela ciência. É um livro que é uma conversa com você, a respeito de ciência. É maravilhoso, é uma leitura indispensável. Depois que eu li Mundo Assobrado pelos Demônios, foi um livro atrás do outro. Para quem não conseguia ler um livro de 80 páginas, enfim, sem cansar de forma absurda, depois que eu li esse, eu fiquei uns 6, 7 meses continuamente lendo livros. Toda semana eu lia um livro, eu estava numa média de um livro por semana, e eram livros relativamente grandes. Esse livro conseguiu mudar totalmente a minha percepção de leitura, e eu consegui encontrar prazer em ler livros. Acabei tendo que dar uma pausa por questões de tempo mesmo, a gente tem coisas infinitas para fazer em um tempo finito, e acabou que leitura, eu fui reduzindo o ritmo, nunca zerei, nunca consegui, nunca tinha conseguido antes desse ano, 2020, retomar os ritmos de leitura que eu estava tendo em 2015, depois que eu li Mundo Assobrado pelos Demônios, mas enfim, sem manter algum ritmo de leitura. Esse ano, todo mundo sabe, na verdade, quando eu falo todo mundo sabe, não é todo mundo que sabe não, só se eu andar na rua que você vai ver um monte de gente achando que é mentira. Estamos em uma pandemia. Como todo o lazer que eu tinha acabou sendo direcionado para eu fazer em casa, tudo que eu estava fazendo na faculdade foi direcionado para fazer em casa, e eu fiquei basicamente fechado em casa durante todos esses meses, enfim, todo o tempo que eu tinha de lazer fora de casa acabou tendo que se transformar em lazer dentro de casa. Como eu gosto de leitura, enfim, como eu tinha muitos livros pendentes para ler e tinha um tempo que eu não lia tanto quanto eu já li, eu pensei, vou começar a ler mais nessa pandemia. Só que ainda assim, quando você fica um tempo muito grande sem ler, você tem uma certa inércia para começar a leitura, e não foi diferente comigo. Então o que eu fiz e o que eu pensei foi, se o Mundo Assombrado pelos Demônios me tirou da inércia de leitura, me fez gostar de leitura em 2015, ele deve conseguir fazer isso em 2020 também, certo? Vou começar lendo ele. Só que eu tinha medo de ler de novo o Mundo Assombrado pelos Demônios de forma engraçada porque ele foi disparado, igual comentei, o melhor livro que eu já leio na minha vida e provavelmente que eu vou ler. Esse livro é muito maravilhoso, eu não tenho palavras para descrever o que eu arde esse livro. Mas assim, eu tinha medo de reler porque eu ficava pensando, poxa, e se eu relei todo o encanto que eu tive por ele e sumi? Porque na verdade eu vejo que ele não é tanto assim. Eu tinha medo de perder a referência que esse livro tinha para mim. Acabou que eu reli ele, eu pensei, ah, eu vou começar a ler porque ele deve me dar um ânimo para poder ler o resto, para poder continuar minhas leituras em 2020. E foi dito e feito. Eu li o livro de novo, foi o primeiro livro que eu li nessa pandemia, comecei a ler em abril e, enfim, foi dito e feito. Depois que eu li ele, eu retomei a minha opinião de fato. Se antes eu tinha certeza de que ele era o melhor livro que eu já tinha lido, mas tinha receio de que ele parasse de tornar, agora foi consolidado. Não. Ele é realmente o melhor livro que existe mesmo, um maravilhoso livro e, de fato, me voltou a dar aquele ânimo de leitura. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu leio esse livro ou trechos desse livro, o meu ânimo com leitura volta de um jeito extraordinário. Depois disso, foi um livro atrás do outro. Eu li 36 livros durante essa pandemia. Esses daqui são alguns livros. Se vocês contarem, não tem 36. O resto está no Kindle. Eu li, eu acho que foram quatro ou cinco digitais. Mas, enfim, eu li os livros entre o início de abril e o final de novembro. Então, apesar da pandemia ter começado em março, nós já estávamos no final de dezembro. Em dezembro, eu não li nenhum livro por uma questão de tempo mesmo. Final de ano, acaba tendo um volume maior de coisas para a gente finalizar. E também em março, porque eu estava ali adaptando. Então, no período de oito meses, eu consegui ler esses 36 livros que estão aqui, certo? Algo inimaginável para o Felipe do passado. É capaz que o Felipe do Ensino Médio Fundamental olhasse para mim agora e falasse assim, meu Deus, olha como eu fiquei trouxa. De tanto que eu detestava ler livro. Acabei conseguindo fazer uma média de mais de um livro por semana, certo? E eu vou falar para vocês uma coisa. Por mais que vocês não tenham tempo de leitura, coloquem algum, uma hora por dia. É aquela coisa, eu sempre ouço, e eu também sempre falo isso, ah, eu não tenho tempo para ler. Tempo para leitura é igual a qualquer outra coisa que você faça. Você precisa colocar um tempo específico. Se a gente sempre fala, ah, eu vou ler quando tiver tempo, a gente nunca lê nada. Eu, pelo menos, eu comecei a falar, é, não interessa o que eu tiver nessa pandemia. Eu vou de tal hora até tal hora, todos os dias eu vou ler. Quando eu fiz essa rotina, a leitura ficou muito fluida, ficou tranquila, eu não me atraso em nada, é simplesmente uma questão de prioridades. Se não é sua prioridade ler livro, você nunca vai conseguir ler livro. E leitura é igual a academia. No início, quando você vai, vai dar uma preguiça absurda. Nos primeiros dias, você sai todo doendo, mas aí, no final de contas, você vai acostumando, seu corpo vai habituando e para você, aquilo fica natural. É a mesma coisa para a leitura. No início, é muito difícil. Você vai criando o hábito, você vai praticando e, claro, a leitura vai fluindo. Depois que a leitura pega, enfim, eu me via horas por dia lendo. Tinha dias até que eu não podia ler, que eu tinha que fazer as coisas para o meu mestrado e que a leitura estava tão boa que eu não conseguia parar. Então, assim, a leitura, para mim, pelo menos, eu, no quesito leitura, mudei da água para o vinho. Mas vamos falar, então, sobre as leituras que eu tive nesse ano, particularmente na pandemia, para, pelo menos, compartilhar com vocês um pouquinho das leituras que eu tive e algumas das opiniões, algumas recomendações bem rápidas de livros para a gente poder finalizar o nosso ano aqui de 2020 no canal. Aqui eu separei os livros que eu li em duas pilhas. Essa pilha daqui são os livros que eu chamo de informativos não técnicos, certo? Que são aqueles livros ou de divulgação ou, no meu palavreado, que não são de historinha. E essa pilha daqui são os livros de historinha. Como deve ser visível, eu leio muito mais livros informativos não técnicos do que livros de historinha. E, particularmente, não é uma coisa que muita gente me pergunta, eu praticamente não leio livros de física, de divulgação de física. Vocês podem reparar, os únicos livros de física que eu li aqui são esses primeiros daqui. E alguns deles eu só li por uma questão do canal, certo? Na verdade, eu reli, porque são releituras. Por exemplo, Uma Breve História do Tempo eu já tinha lido anos atrás. Eu só reli esse ano porque, enfim, como eu estou com um canal de divulgação, eventualmente, livros de divulgação te passam uma forma interessante de transmitir alguns conhecimentos. Os dois livros do Seiga, um foi Releitura, que foi o Cosmos, e o Pário de Ponta Azul. Eu não tinha lido, li agora, eu adoro o Seiga, então pode ser o livro que for. Se for do Seiga, eu estou lendo. Enfim, se você pretende seguir por uma carreira acadêmica, uma coisa que vai acabar percebendo é que, se você segue por uma determinada área, você começa a ter um pouco de preguiça de ler os livros daquela área. Por quê? Os livros de divulgação são muito legais, principalmente quando você não é daquela área, que te passa um panorama. Quando você já estuda um certo assunto de forma técnica, a divulgação desse assunto técnico não te pega tanto quanto pegaria se você não tivesse essas informações mais técnicas. Por isso que eu acabo não lendo tanto livro de física e, por conta disso, se vocês repararem aqui também, eu tenho lido muitos livros de biologia e grande parte das menções honrosas que eu vou falar aqui a respeito das minhas leituras são desses livros de biologia. Eu vou deixar aqui na descrição o nome de todos os livros que eu li, se você quiser dar uma olhada. Também estou deixando aqui na descrição um link com sugestões de livro lá na Amazon que eu faço, que são os livros que eu recomendo no meu Instagram. Se você tiver interesse, algum livro de física, também tem uma lista aqui de recomendações minhas. Mas, bom, de todos esses livros que eu li daqui, tem alguns que eu acho que são dignos de nota. Primeiro, eu acho que, enfim, eu acho que não preciso comentar, relir o Mundo Assumado pelos Demônios, qualquer leitura que eu fizer, esse livro sempre vai ser digno de nota. Tirando o Mundo Assumado pelos Demônios, para ser um pouco mais justo, eu coloquei aqui os três livros particularmente. Não significa que eu não gostei dos outros, mas esses três livros aqui eu gostei de uma forma muito forte, até muito mais do que eu esperava que eu gostaria. Primeiro, o Gênero Egoísta do Dawkins, nunca tinha lido nada do Dawkins, sempre me falaram para ler, não sei porque eu não li até hoje, fui ler só agora, depois de muito tempo, achei maravilhoso esse livro, muito bom, inclusive já tem o outro, que é a Grande História da Evolução, se não me engano, alguma coisa do tipo do Dawkins, mas bom, enfim, desses livros daqui eu nunca vou fazer um vídeo de recomendação no canal, porque eu me sinto mais à vontade para fazer vídeo de divulgação de física, eu não me sinto tão à vontade para poder falar de livros a respeito de biologia, eu acho que me falta informação técnica para isso, por isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, mas bom, o Gênero Egoísta foi um livro que, enfim, gostei de uma forma muito, muito grande, tem um outro também que me surpreendeu de uma forma absurda, que é o estereotipado A Origem das Espécies, certo, aqui do Darwin, esse daqui é uma tradução da primeira edição da Origem das Espécies, tiveram seis, se não me engano, esse daqui é da primeira edição, eu vou te falar uma coisa, eu achava que A Origem das Espécies ia ser um livro extremamente difícil de leitura, eu sempre achava que ia ser um livro bem mais técnico, que eu não ia conseguir ler porque eu não sou da biologia, e vou falar que eu fiquei muito impressionado com o quão fácil é esse livro, esse livro realmente é um livro de divulgação, o Darwin publicou esse livro realmente para que pessoas que não fossem necessariamente da biologia conseguissem entender, e nesse ponto é maravilhoso, assim, é muito inacreditável como é que na época que ele escreveu, foi por volta de 1860, mais ou menos nessa época, é impressionante as ideias que ele já tinha nesse momento, claro, a Teoria da Evolução não é só do Darwin, mas enfim, o Darwin tem um papel obviamente inquestionavelmente muito grande, então enfim, muito bom esse livro, recomendo para todo mundo, foi um livro que eu achei maravilhoso, não sei como eu deixei passar tanto tempo para ler esse livro, mas se você tem medo de ler esse livro porque acha que ele é muito difícil, não é, muito tranquilo de ler, certo, vale a pena demais, e o outro livro que eu li também de biologia que eu acho que merece nota, o do Steve Brussati, que é o Ascensão e Queda dos Dinossauros, muito bom esse livro, muito legal, e a capa dele é mó gostosa, de passar a mão, mas enfim, muito bom esse livro, é muito claro também, muito didático, eu não tenho nenhuma informação de biologia, eu nunca fui bom em biologia, sempre tive dificuldade de biologia no colégio também, apesar de achar legal, mas não tenho facilidade, e vou falar que é muito legal para poder aprender, principalmente no que dizem dinossauros, quem não gosta de dinossauros, existem duas pessoas no mundo, as que gostam de dinossauros e as que estão erradas, decidem qual dos grupos vocês estão. Tem outros livros aqui, claro que eu acho que são muito bons, por exemplo, o livro do Pirula, da Avenida Sem Frescura, muito bom, foi um livro que eu gostei demais, fui um dos primeiros a comprar, tem até autógrafo, enfim, tem outros aqui, Autorices Brilhantes, tem o Como Mentir com Estatística, enfim, tem outros livros aqui que são legais, mas os que eu acho realmente dignos de nota, que eu gostaria de perder um tempinho a mais, igual eu fiz, para poder comentar dos livros, realmente são esses daqui que eu comentei, pelo menos nos livros técnicos. Dos livros de historinha, eu não tenho tantas menções horrorosas, eu tenho uma só, e agora que eu percebi, eu coloquei esse último aqui, era para estar no informativo não técnico, não no historinha, mas enfim, tiveram alguns que eu gostei muito, por exemplo, Eu, Robô Maravilhoso, Fundação, muito bom também, mas se tem um livro desses de historinha, que não é informativo, não técnico, que eu gostaria, pelo menos, de dar uma ênfase maior para ele, é sem dúvida alguma, o Mob Dick, enfim, o Mob Dick faz parte da cultura pop no mundo inteiro, esse aqui é um dos clássicos da literatura mundial, é um livro relativamente grosso, até mais grosso do que isso, porque é um livro que as letras são um pouco menores, mas sem dúvida, foi o livro mais difícil que eu li, a leitura desse livro é muito complicada, eu achei o vocabulário pesado, a forma de escrever complicada, passa por muitos tipos de escrita diferentes ao longo daqui, enfim, eu achei muito difícil, eu demorei um tempinho, eu demorei bem menos do que eu esperava, demorei o que? 15 dias, 14 dias para ler esse livro, mas assim, muito difícil de ler, eu gastei muito fosfato para ler esse livro, mas eu vou te falar que livro, esse livro é muito bom, a história é maravilhosa, muito bom, eu tinha muita vontade de ler o livro, porque ele é um dos estereótipos da literatura mundial, tudo de cultura pop, você já deve ter visto em desenhos, qualquer coisa relacionada a Mob Dick, a cachalote branca, enfim, muito bom esse livro, esse livro aqui, de história, no que diz respeito, livros de historinha, é um dos livros que eu sem dúvida recomendo, foi para mim uma das melhores leituras que eu tive na minha vida, poderia ser só um pouco mais fácil de ler, eu tenho que reler depois para poder pegar as coisas todas, um outro livro também só, na verdade, para não falar que eu vou colocar só as dimensões honrosas, um outro livro que eu também gostei muito foi o Estação Carandiru, do Drauzio, é um livro fininho aqui, bem fininho, vale a pena ler, certo, eu acho que, enfim, ninguém perde em leitura alguma, por mais que você leia um livro e não goste, não existe perda de tempo com leitura, toda leitura aproveitada de alguma forma, mas bom, essas foram minhas leituras de 2020, deixe aqui nos comentários, você também teve as suas leituras, quais livros você leu, teve algum aqui do que eu falei de menção honrosa que você não gostou, tem algum desses aqui que você está vendo, que você gostaria de falar que nós, não, esse aqui você não deu menção honrosa, mas é muito bom, coloca aqui nos comentários, certo, vamos discutir um pouquinho como é a sua relação com leitura, vamos aproveitar aqui esse ambiente para a gente poder trocar um pouquinho de ideia, mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo, se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho os vídeos, compartilhe com seus amiguinhos e claro, só repetindo, comente aqui suas impressões, como é que tem sido suas leituras, como é que é o seu hábito de leitura, livros que você gosta, livros que você não gosta, se eu falo alguma bobagem, se você queria que eu tivesse falado mais alguma coisa, dúvidas, enfim, dê os comentários a seu favor, no mais, feliz ano novo para vocês, certo, que 2021 seja muito melhor do que 2020, certo, que eu acho que não deve ser muito difícil, porque eu vou combinar, 2020 foi um ano bem bosta, mas enfim, é isso, obrigado a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.